Pessoal, aproveitando que a gente está aqui, mandar um recado para o pessoal que está assistindo. Eu estive semana passada no Nordeste e sabe o que eu descobri? Que os aposentados rurais, eles podem ficar sem pensão caso o governo do PT volte aí ao poder. É verdade isso mesmo? É, aqui em Minas a situação durante o governo PT foi um terror. Pergunte para qualquer aposentado mineiro que recebe pelo Estado. Ele sequer, Nicola, sabia a data em que ia receber a aposentadoria. O 13º era pago em 10 pagamentos. Somente no ano passado, depois de muita austeridade, eu consegui colocar tudo em dia. Então o PT para os aposentados é uma enorme insegurança, uma irresponsabilidade com quem trabalhou a vida inteira. E o Lula parece que dá com uma mão e tira com a outra, não é, presidente? Sim. E você sabia que os aposentados da Caixa Econômica Federal, dos Correios e da Petrobras quase perderam as suas aposentadorias? Por que isso? Porque o PT lá atrás roubou os fundos de pensões dessas instituições. Roubaram quase 40 bilhões de reais. Se não fossem os próprios aposentados fazerem vultosos descontos para sanear o fundo de pensão, eles estariam sem receber suas aposentadorias hoje em dia. E para confirmar, pega o contra-cheque e não dê servidores. Eles têm desconto de até 2030 para poder receber a sua aposentadoria. Realmente o nosso governo é diferente. Nós saneamos as contas públicas. Vamos dar reajuste real, acima da deflação, para o salário mínimo e para os servidores, bem como para os nossos aposentados do INSS.